Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal JM Soluções. Se você ainda é novo no canal, clica no botãozinho logo abaixo, se inscreva, ativa o sininho de notificação logo do lado e deixa marcada a opção todos, para que dessa forma todo vídeo que sair aqui no canal, toda dica, toda novidade, o YouTube vai estar sempre te mandando a notificação para você não estar perdendo nada. E para você não se esquecer, já vai logo abaixo aí e já deixa o seu joinha, que isso é muito importante para a gente estar sempre mantendo o canal ativo, para estar toda semana aí postando muitos vídeos e muitas dicas e novidades aí para vocês, ok? Hoje eu estou aqui com essa prancha aqui profissional da marca Taif, essa daqui é a Taif Vulcan. Essa prancha aqui, ela está com má contato nesse cabo dela aqui. Isso é um defeito muito comum que acontece nelas, acontece demais, demais mesmo. Por exemplo, ela liga aqui normal, deixa eu colocar aqui para vocês, está vendo? Ela liga normal, mas conforme a dona do salão ali vai trabalhar com ela, se dá uma mexidinha, ela já desliga, ela reinicia tudo de novo aqui o marcador aqui de temperatura dela. E assim vai, conforme vai trabalhando, ela dá aquela desligadinha e liga de novo e fica reiniciando. Isso daqui é defeito nesse cabo. Esse tipo de cabo aqui, por ser um cabo móvel que movimenta para lá e para cá, eles vão dando jogo. Às vezes oxida aquela pecinha que fica lá dentro, ela vai se gastando de tanto ficar se movimentando, ela perde o contato. Vai perdendo o contato aos poucos, vai ficando com má contato até que ela perde o contato de vez. Mas dessa forma aqui que ela está, não dá para trabalhar. Então nesse vídeo de hoje eu vou estar ensinando a vocês a abrir ela. Vou estar ensinando a fazer uma adaptação aqui para quando você não quer trocar o cabo. Mas lógico, se você quiser trocar o cabo, colocar um outro cabinho original, esses cabos originais você acha no mercado livre. Mas no meu caso aqui mesmo, eu pego bastante dessas pranchinhas aqui com esse tipo de defeito no cabo dela aqui. Daí eu falo para as clientes esse tipo de adaptação, apresento para elas esse tipo de adaptação que eu vou estar ensinando aqui para vocês, que eu faço aqui no cabo. A maioria aceita que acaba aguentando mais do que esse cabinho dela, que esses cabinhos dela dão muito defeito mesmo. Quem tem esse tipo de pranchinha aqui, com certeza sabe o que eu estou falando, já deve ter passado por isso aqui. É uma prancha muito boa, uma prancha profissional, beleza? O único tipo de defeito muito comum que ela dá com muita frequência é problema nesse cabo aqui, ok? Então fica comigo aí. E também um tipo de defeito aqui, que você vai conseguir resolver ficando comigo nesse vídeo aí até o final. Se por acaso ela perder a pressão aqui, por acaso quando ela quebra a mola ou vai perdendo a pressão da mola, ela não fica aqui com essa pressão nesse abre e fecha. Aí tem que ser substituída a molinha aqui, beleza? Então no que eu vou desmontar aqui, você já vai ver também como substituir a molinha, caso você precisar. No caso essa daqui está boa, mas é bem simples também. Então vamos lá, vamos desmontar ela, então fazer essa adaptação no cabo aqui, que fica ótimo, fica melhor do que esse cabinho original aqui que vem nela, beleza? Primeiro para estar desmontando ela, você precisa tirar esses dois conectorzinhos aqui. É umas travinhas, você faz uma alavanca aqui que você solta ela. Ó, com uma chavinha pequena. Ó, tá vendo? Ela tem duas travinhas. Já soltei de um lado, ó. Vamos pegar do outro lado aqui agora. Ó, alavancou com a chavinha aqui, ó. Ó, ela vai soltar. Ó, beleza. Ó, daí tem esse pino aqui, ó. O lado de dentro aqui, ó. Ó, você só aperta ele, ó. E ele já... Já solta, ó. Bem simples. Ó, aqui no caso, ó. Para você que precisa trocar a molinha delas, no caso que ela perde a pressão, ó. Ó como é simples. Só tirou essas duas partes, você já troca a molinha dela. No caso nosso aqui, essa molinha está ok, tá? Às vezes acontece dessa molinha se fechar toda ou ela quebrar. Aí ela perde a pressão dela, tá? Nesse caso aqui deve ser substituída. Para vocês verem como que é simples estar colocando. Daqui a pouco nós colocamos de volta a molinha no lugar quando nós fazemos a adaptação aqui. Ó, tirou aqui, você abre ela aqui. Ó, o lado que nos interessa aqui é esse lado aqui, ó. Onde está o cabo. Vamos já estar tirando aqui, essa presilha. Também com o auxílio de uma chavinha pequena. Pode ver que ela tem uma presilha bem aqui, ó. Que prende o cabo. Ó, pega aqui, ó. Pega uma mais fininha. Para ver se a gente tira, ó. Tem que estar fazendo aqui, ó. Uma forcinha, ó. Tá vendo? Já consegui soltar. Ela tem duas travinhas que prende bem aqui, ó. Já soltei ela. Porque tirou uma travinha, ela já sai, ó. É só puxar. Ó, encaixa. Essas duas travinhas aqui do bico encaixam bem aqui, ó. Ó, para a gente adaptar aqui, não precisa estar tirando a parte da frente. Você só vai tirar esse prensador aqui do cabo. Só aqui da parte de trás. É o auxílio de uma chave de fenda, tá? Chave Philips, quer dizer. Chave Philips é esse tipo de chavinha aqui, ó. Tira apenas esse parafuso aqui, ó. Ó, daí aqui esse prensador faz uma alavanca aqui, ó. Que ele já... Ele já sai, ó. Ó, deixa o parafusinho com ele, ó. Para não ter que perder, né? Ó, aqui você já pode puxar aqui, ó. Para a gente estar tirando esse cabinho dele, ó. Traz aqui para cima. Onde ele é encaixado aqui. E aqui já retiramos fora, ó. Ó o que eu falo. Ele vai perdendo o contato porque ele vai lacendo, tá vendo? Ele gasta, ó. Ó aqui para vocês verem, ó. Onde deveria ser o contato. Está tudo oxidado, aferrujado e ele gastou, ó. Isso é por causa do molejo que ele fica ali, deslizando para lá e para cá. Ele vai gastando, ó. Então, é por isso que eu falo que esse tipo de cabo aqui dá defeito com muita frequência. É um dos defeitos bem comuns dessa chapinha aqui. É uma chapinha ótima. Mas tem esse tipo de defeito que acontece muito nos cabos. Então, agora a gente vai estar tirando fora esse conector aqui e está ligando aqui direto. Mas fica aí comigo até o final, depois que eu montar, para vocês entenderem. Não é só ligar. Depois aqui a gente vai fazer uma adaptação aqui no final, para estar prendendo ele de modo aqui que ele não escape. Porque se você só conectar aqui e deixar solto aqui dentro, conforme você vai trabalhar, arranca tudo isso daqui, beleza? Então, fica aí até o final que vocês vão entender certinho como que faz. Ó, corta essa ponta aqui fora. Sempre corta aqui um pouquinho antes, um pouquinho a coisa, né? Que às vezes pode ter algum má contato aqui nesse comecinho da luva aqui também, onde mexe bastante. Às vezes acontece do fio estar querendo quebrar também. Então, sempre corta uns dois centímetros antes, ó. Tirou fora, ó. Só lembrando que, caso você quiser também comprar o cabo completo, ó. Como eu estou mostrando aqui, é bem simples de trocar. Cabinho completo, ele já vem com isso daqui tudo. Só vem aqui, ó. Encaixou aqui, ó. Voltou no lugar aqui, ó. Colocou a tampinha de cima e montou novamente pronto. Beleza? Aqui no caso, aqui o que eu estou ensinando para vocês é estar fazendo esse tipo de adaptação que os clientes aí sempre, sempre me dão a opção de estar fazendo isso. Porque eu faço e dou garantia disso daqui, que aguenta. Aguenta até mais do que o cabo, igual eu falei, esse cabo original dela. Ó, vamos cortar aqui, ó. Para a gente tirar os fiozinhos ali do meio. Aqui vai dois fios, né? Aqui por dentro, ó. Abre ele. Mais um pouquinho, ó. Cuidado para não cortar o fio, tá? Ó, abri ele, ó. Tirar só essa pontinha aqui que a gente cortou. Beleza. Aqui tira fora. Ó, aqui, ó. Aqui mesma coisa, ó. Vamos cortar. Tira aqui esses espaguete aqui que está atrapalhando, ó. Ó, pode cortar esses dois cabinhos. Como você está vendo aqui, ó. O preto aqui, os dois brancos é junto, ó. E o marromzinho sozinho. Ó, pode estar cortando aqui mesmo, ó. No pezinho aqui, já fica com o conectorzinho. Não tem problema para amendar. Que a gente vai dar um pinguinho de estanho, né? Para estar ficando bem firme. Cortou aqui, ó. E aqui. Vamos tirar esse espaguete aqui fora. Ó, vamos tirar mesmo esse conectorzinho aqui fora, ó. Que fica mais fácil a gente realmente emendar para dar um pinguinho de estanho. Se acaso você não tiver um ferro de soda para dar um pingo de estanho, só torce ele bem também que não escapa não, tá? Aqui você de casca aqui, ó. Um pedaço mais ou menos de uns dois centímetros. Já de casquei esse daqui, ó. Uns dois centímetros. E os outros dois brancos aqui. E esse e o último aqui, ó. Beleza, ó. Os dois brancos aqui você pode unir. Que como a gente viu, os dois é junto aqui, né? Ó, agora vamos trazer aqui o cabo, ó. Ó, o cabinho de alimentação dela. Retiramos fora, ó. Esse adaptadorzinho, ó. Onde vai a pontinha do cabo, ó. Ele vai aqui, ó. Mexe para lá e para cá, ó. Por isso que ele vai gastando lá dentro, ó. E chega uma hora que não passa mais contato, ó. Porque aqui ele vai... Ele vai gastando, ó. Vai enferrujando tudo. De tanto ficar rodando para lá e para cá. Ó, agora aqui pegou o cabinho de força dela, ó. Cabinho de energia onde tem essas duas pontas aqui, ó. Vamos deixar um pedaço aqui. Ó, esse tanto aqui já dá, ó. Ó, deixei aqui dois dedos mais ou menos, ó. Vamos cascar os dois para a gente fazer a emenda. Beleza, agora vamos emendar, ó. Tanto faz, tá? Tanto faz esse com o marrom, marrom com marrom ou o azulzinho com marrom. Tanto faz, tá? O cabinho que vem da rede. Desse jeito aqui ou desse jeito aqui, ó. Tanto faz. Vamos emendar esse... Esse com esse, ó. Ó, só lembrando, se você não for dar nenhum pingo de estanho, torce ele bem, tá? Torce para ficar bem firme aqui. No caso, eu vou dar um pingo de estanho aqui, ó. Deixa eu pegar aqui o estanho, ferro de solda. Sempre para estanhar, Fih, eu gosto de dar um pingo desse aço. Tem muita gente que pergunta para mim, ó. O ácido que eu uso aqui, é muito bom para soldar, é o ácido fosfórico 85%, tá? Eu compro o vidro dele pelo Mercado Livre. É muito bom para estar estanhando. Ajuda a grudar bastante aqui nos fios. Mas se acaso você não tiver, tem a pasta também de solda, que também é a mesma coisa, ok? Mas no caso, eu prefiro usar o ácido. Eu sempre uso ele, ele ajuda muito bem a grudar. Porque se não colocar nada nos fios para estar grudando o estanho, eles são bem ruins de grudar em fio, assim, no seco, sem colocar nada. Então, só um pingo só. Já vamos colocar o outro aqui também e estanhar ele. Vamos isolar ele, né? Se você não tiver um pedacinho de termorretrátil ou espaguete, aí pode usar uma fita isolante. Vou colocar uma fita isolante com o meu termorretrátil aqui, acabou. O termorretrátil, que é aqueles espaguete, ele é mais fácil que você coloca aqui, só derrete, ele já fica certo em um lugar. Dá um acabamentinho até mais bonito. Ok, ó, isolei bem. Vamos pegar o outro aqui, já emendar e dar um pingo de estanho também. Lembrando, os dois brancos aqui é junto, ó. Escapou, já estou colocando os dois juntos aqui de novo. E vamos aqui estar emendando com o fio da rede. Mesma coisa do outro, vamos estanhar. Esse ferro de solda aqui que eu uso, galera, só deixando aí para vocês, é um ferro de solda muito antigo e muito bom, tá? Muito bom, tem muita gente que pergunta para mim para eu ensinar como que faz esse ferro de solda, mas ele não é um, não foi um ferro que eu fiz. Esse daqui, ele é comprado, é bem antigo e muito bom. Tem bastante tempo que eu tenho ele aí e é uma maravilha para usar, ok? Prontinho, vamos isolar esse aqui agora para a gente estar fechando e estar fazendo o acabamento. Aguarda aí que é muito importante na hora ali do acabamento, não pode apenas estar deixando o fio solto aqui, senão na hora de usar fica tudo puxando aqui, ok? Tem um tipo de acabamento que eu faço ali depois de montado que fica beleza para usar. Vamos voltar ele aqui no lugar agora. Mesma coisa do jeito que estava, passa um em cada lado aqui, ó. Vamos enfiar ele aqui. Para liberar, para colocar o parafuso. Ok, olha o jeito que fica aqui, ó. Desse jeito aqui, agora vamos colocar esse prensador aqui já. E já parafusar ele. Aqui a gente já eliminou aquela ponteira, ó. Já ligou direto, mas ainda a gente vai fazer o acabamento. Esse cabinho aqui não pode ficar solto assim, ó. Então você vai trabalhando até que ele acaba quebrando lá. A gente vai, já vai dar um jeito nisso daqui já. Vamos montar ele aqui de volta, colocar essa argolinha aqui que prensa ele aqui. Ela é só encaixada, ó. Abre ela. Abre ela. Primeiro você prensa um lado dela, ó. Depois o outro você chega cá com o próprio dedo, ó. Tá vendo? Encaixou nas duas gretas aqui. Ok. Para estar montando ele aqui novamente, ó. Você coloca aqui um aqui no lugar do outro, ó. Antes de pôr a molinha ainda, ó, você vem aqui por baixo, ó, e chega essa esfiação aqui tudo para dentro, ó. Para não atrapalhar na hora de fechar, beleza? Aí aqui você pega e já coloca a molinha, ó. Tá vendo que ela tem um pininho lá dentro que essa molinha encaixa, ó. Você encaixa ela no pininho e já encaixa ela aqui nessa parte aqui de cima, ó. Ó, nisso você já, já prensa, ó. Já ficou no lugar, ó. Aqui onde passa esse pino aqui, ó, não pode ter fio atrapalhando. Tá vendo que ele está livre de fio, ó. Ficou livre aqui, ó. Você vem só, aperta esse pino aqui que serve como um eixo aqui, ó. Fechamento está ok, ó. Se ele não ficar desse jeito aqui, ó. Abrindo e fechar no normal é porque ficou algum fio atrapalhando ali, tá? Por isso que tem que ter um pouco de cuidado, ó. Ó, colocou ali, ó. O resto aqui é bem simples, ó. Aqui é prensado, ó. Tá vendo que tem duas travinhas? Vai uma em cada furo aqui, ó. Ó, apertou um lado e vamos para o outro lado aqui. Ó, beleza, ó. Então aqui, ó, igual eu falei para a gente fazer o acabamento, ó, ó. Não pode estar deixando desse jeito, porque senão conforme você vai trabalhando, vai puxando o fio lá dentro, tá vendo? Até que pode acontecer dele quebrar ou se soltar. Então, para não estar mexendo nada nesse fio aqui, ó, para estar podendo movimentar igual quando estava com esse conector aqui original dela, eu faço essa adaptação. Ó, eu dobro ele aqui desse jeito, ó, e prendo ele aqui, ó. Só esse fio aqui que vai mexer, tá vendo? Só esse que vai ficar preso. Esse daqui, ó, não vai, esse daqui que está para dentro, ó, não vai nem mexer ele, ó. Eu coloco umas duas, três abraçadeirinhas aqui, do modo que ele fica bem preso, ó. Vamos fazer aqui só para vocês verem, ó. Ó, essas abraçadeirinhas que elas, que eles enforcam a gata, né, que o povo chama. Vamos pegar aqui uma. Vou prender uma aqui, só para vocês entenderem. Ó, coloca ele aqui na posição, ó, tá vendo? Você vai prender só esse fio aqui que vai estar mexendo, ó. Esse daqui não, ó. Esse daqui vai ficar paradinho do jeito que tem que ser. Então, quer dizer, só aqui que ele vai se movimentar. Não vai ter perigo de escapar lá dentro, ó. Você colocou aqui, ó. Aqui você tem que apertar bem, ó. Colocar umas duas, três para ficar bem preso. Pode puxar aqui até mais um pouquinho, ó. Para não ficar tanta sobra. Sempre deixa retinho assim, ó. Ó, prendi uma, vamos prender outra. Eu sou acostumado a prender umas três, tá? Para ter certeza que ela não vai se mexer aqui, ó. Pode prender mesmo, ó. Que daí ela não se mexe. Não vai ter perigo dela se mexer. Prende e aperta bem, tá? Beleza, ó. Ó, esteticamente não fica uma coisa feia, ó. Ó, para vocês verem. A única coisa que fica é eu faço essa voltinha aqui no fio, ó. Agora aqui pode trabalhar à vontade, ó. Tá vendo? Tá mexendo só esse fio, ó. Não tá mexendo lá dentro, ó. Ó, lá dentro não mexe, ó. Ó, para vocês verem. Só esse fio, ó. Aqui, esse fio tá preso aqui, ó. Tá evitando de mexer lá dentro. Se você não prender, ele fica mexendo o fio lá de dentro. Aí com o tempo acontece de soltar novamente. Não pode estar mexendo o fio lá dentro. Agora aqui, ó. Ela pode trabalhar aqui à vontade, ó. Ó, para vocês verem, ó. Ó, esteticamente não fica uma coisa feia, ó. Porque aqui fica lá atrás, né? Quase nem aparece. A pessoa vai trabalhar, ó. Então, é esse tipo de adaptação que eu faço aí para os clientes aí que tem salão. E a maioria gostou. Tem muitos que eu fiz aí, já tá com mais de anos aí trabalhando. Nunca mais deu defeito. Diferentemente de quando algumas clientes pedem para eu estar fazendo o pedido do cabo. Você coloca o cabo aí, é coisa de três meses a cinco meses. Já começa a dar má contato. Esse cabinho é terrível para dar má contato, gente. Quem tem essas pranchinhas da Taifa aqui profissional sabe. É uma prancha ótima, igual eu mencionei. Mas o único defeito dela que dá muito comum é má contato nesse tipo de cabinho. Beleza? Então fica a dica aí para vocês, ó. Fez esse tipo de adaptação aqui. Acabou. Você vai trabalhar aí normalmente, aí dificilmente vai voltar a dar má contato. Beleza? Ó, aqui ó. Só colocando na tomada aqui, ó. Fazendo um teste aqui para vocês verem, ó. Tá vendo? Funcionou normal. Aqui você pode mexer à vontade, ó. Só que agora ela não vai mais desligar. Ó. Maravilha, ó. É normal quando ela está aumentando a temperatura aqui, ela fica piscando. Quando ela chega nos 250 graus, ela se mantém, ó. Mas aqui você pode mexer agora à vontade que essas chapinhas aqui, a pessoa, as donas de salão mexem bastante mesmo quando está fazendo aí progressiva, pranchinha nos cabelos, aí mexe demais mesmo nele. Então tem que ser uma coisa bem segura mesmo, beleza? Então, finalizando por hoje, então só lembrando se você ainda não é inscrito no canal, clica no botãozinho aí logo abaixo, se inscreva, ativa o sininho de notificações e deixa marcada a opção todos. Isso daí é muito importante, galera. Se você é inscrito no canal, corra lá e veja se o seu sininho de notificação está ativado e marcada a opção todos. Porque dessa forma, eu acabei de fazer o vídeo na hora que eu postar e o YouTube já vai te mandar a notificação. Desse jeito, você não vai estar perdendo nenhuma dica aqui do canal, ok? Enfim, JM Soluções, a sua melhor opção. Um abraço e até a próxima, meus amigos.